Fala pessoal, beleza? Bom galera, lembra que eu falei pra vocês ontem aí que tinha uma atualização aí da Mi Band 7 Pro? Então, a minha demorou um pouquinho, mas saiu a atualização hoje. Então, se você não saiu a atualização pela ontem, dá uma olhadinha hoje aqui. Só parear a Mi Band 7 Pro aí e apertar aqui em atualizar. Aí, pra vocês verem, vai estar na versão 1.3.38. Essa versão aí foi o que eu expliquei. Ela não tem ainda o idioma em português, que vai lançar só no final desse mês, né? Dia 30, que ela vai sair a versão global. E muito provavelmente, em seguida, já vai sair a atualização pra gente aqui, tá? Então, pode ser que demore um pouco, mas pode ser que a nossa saia no segundo semestre aí de outubro, tá bom? E eu já passei um pouco também sobre as novidades aqui dessa atualização, tá? Não vou passar de novo. É só um alerta mesmo pra vocês entrarem na Mi Band aí, tá joia? E clicar aí pra baixar. Tá bom? Bom pessoal, então é isso aí. Se inscreve no canal, tá? Sempre que tiver novidade da Mi Band 7 Pro, eu vou estar anunciando aí pra vocês. Tá joia? Um abraço e fica com Deus, pessoal. Fui!